Olá! Imagine a cena! Você vai ao banheiro, faz xixi e de repente nota algo muito estranho. Uma espuma persistente que não desaparece com a descarga. Será que é normal? Ou será que é um sinal de alerta do seu corpo? Eu sei que pode parecer um assunto estranho, mas acredite, o seu xixi pode revelar muito sobre sua saúde. E essa espuma pode ser um aviso importante que você não pode ignorar. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre xixi com espuma. O que pode causar? Quando se preocupar? E o que fazer? Será que é doença renal? Diabetes? Fique ligado para descobrir. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E me conta, você tem problema renal? Já fez xixi que espumou? De que parte do Brasil do mundo você é? Escreva embaixo! Vamos lá! Por que o xixi pode espumar? Pode ser por causas bobas, mas também pode ter algo a ver com seus rins. A proteinúria. O que é proteinúria? E por que a urina espumaria devido a isso? Proteinúria é quando tem proteína demais na urina. Os nossos rins têm uma espécie de peneira para filtração. Os furinhos são bem pequenos. Proteínas são grandes, então normalmente não passam pela peneira. Ou perdemos pouquíssima proteína pelos rins. Algo em torno de 80 a 150 miligramas por dia. Se esse valor sobe, é sinal que seu rin pode estar deixando escapar proteínas importantes como a albumina. A sua peneira está um pouco esgarçada ou furada. E por que espuma? Pense na clara de ovo. A clara de ovo é pura albumina. Quando você bate, não faz aquela espuma firme? É o mesmo princípio. Muita proteína, mais água, espuma. Mas calma, nem sempre a espuma é doença. Como eu falei, tem outras causas bobinhas, ou melhor, menos preocupantes, de xixi espumoso. Quais as causas menos preocupantes de urina espumosa? A primeira, jato forte. Se você segura a urina por muito tempo, a bexiga acumula pressão. Ao liberar de uma vez, pode formar espuma. Mas note a diferença. É uma espuma que acaba rápido, se dissipa rapidamente. Não fica por muito tempo. A segunda causa, produtos de limpeza. Essa já pegou muita gente, até mesmo a mim. Desinfetante, sabão, cloro. Tudo isso pode interagir com a urina e criar bolhas. Se espuma sumir após dar descarga e fazer xixi de novo, provavelmente não é nada grave. A terceira causa, desidratação. Beber pouca água, torna o xixi mais concentrado, cheia de solutos, que podem gerar espuma. Aumenta a injeção de água e veja se melhora. A quarta causa, a infecção urinária. Em alguns casos, especialmente se houver dor ou ardência, é sinal de infecção. Aí é bom você ir para o médico, porque com sintoma ele vai te prescrever um antibiótico. Quinta causa, mais raro, o estresse. Em situações muito estressantes, alterações hormonais podem favorecer espuma, mas é incomum. Sempre vale investigar outras causas primeiro. Agora, o que pode estar fazendo você perder mais proteína pela urina? Quais as doenças que causam xixi com espuma? Porque xixi com espuma não é normal e o ideal é verificar. A primeira causa é a doença renal crônica. Veja, se você ver espuma, mesmo com o vaso limpo e bebendo água regularmente, é a hora de ligar o sinal de alerta. A insuficiência renal crônica é uma condição em que os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue. Como eu falei, a peneira dos rins ou está esgarçada ou começou a ficar furada. Quando pensar nisso? Bem por cima, inchaço nos tornozelos, rosto inchado, cansaço, pressão alta, vontade de urinar várias vezes à noite. Já fiz alguns vídeos sobre o assunto, vou deixar um deles lá nos cards finais. Quem tem mais risco de insuficiência renal? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem obesidade, quem fuma, quem tem histórico familiar? Qual a outra causa de proteínura? Diabetes. Quando o açúcar do sangue fica alto, machuca os vasinhos do rim, gerando a chamada nefropatia diabética. E a diabetes é a principal causa de doença renal crônica do mundo. A principal. Em geral, a doença renal crônica ocorre até em 40% dos diabéticos. Tanto que na última diretriz brasileira de 2024, eles falam que 7% dos diabéticos já têm aumento de albuminúria, perda de albumina pela urina, no momento que fazem um diagnóstico de diabetes. Outros sintomas de diabetes, muita sede, urina demais, perda de peso, formigamento em mãos e pés. Outra causa de proteínura. Número 3. Hipertensão. Por que tratar a pressão alta se não está sentindo nada? Por causa disso, a pressão alta danifica gradativamente os vasos dos rins, furando a sua peneira e levando à insuficiência renal. Outra causa. Número 4. Doenças autoimunes, como lúpus ou nefropatia por IgA. Nesses casos, o próprio sistema imunológico ataca o tecido renal. E outra causa que a gente tem que pensar é o mieloma múltiplo. Essa é uma doença hematológica, um câncer de sangue, que também pode provocar excesso de proteínas pela urina e insuficiência renal. Também pode dar dor nos ossos, cansaço, fraqueza, anemia. Sorte que, dentre elas, é a menos comum de todas. O que você deve fazer se notou o xixi espumoso que persiste? Você fez xixi nesse vaso, espumou? No outro também? No da sua firma também? Vá ao médico para avaliação completa. Lá ele pode pedir um exame de urina simples, o EAS, que pode mostrar algumas cruzes de proteína, também glicose, infecção urinária, também pode mostrar no EAS. Pode pedir uma microalbuminura, que dá para ver quanto de albumina você está perdendo. Uma proteínura de 24 horas, que você vai fazer xixi dentro das garrafas PET o dia inteiro e depois, lá no laboratório, vai ver quanto de proteína você está perdendo. E como eu falei, a excreção urinária média diária de proteínas em adulto é cerca de 80mg por dia. A excreção considerada normal é menos que 150mg por dia. Valores de proteína de urina entre 150 e 500mg por dia são considerados moderados. Valores de proteína na urina superiores a 500mg são considerados altos. E aí tem graus também. Até 1g, de 1g até 3,5g e acima de 3,5g em 24 horas. Outros exames que você vai fazer é o hemograma, creatinina. Pode pedir um tração dos rins para ver o tamanho e possíveis alterações na estrutura dos rins, como cistos. Em casos específicos, a biópsia renal. Geralmente, a biópsia renal é indicada quando os exames mais simples não fecham o diagnóstico, ou seja, não tem certeza do que está causando a proteínura. Ou suspeita de doenças renais específicas, algumas doenças como certos tipos de glomero nefrite, que é a inflamação dos rins, ou doenças autoimunes, tipo lúpus. Muitas vezes precisam de biópsia para confirmar o diagnóstico e ver o grau da lesão. Também proteínura pesada e persistente. Se a perda de proteína na urina é muito alta, mesmo que o tratamento, a biópsia pode ajudar a entender o porquê e guiar melhor o tratamento. E também, 4, aquela perda de pior de função renal. Se a creatinina sobe rapidamente e os rins estão visivelmente sofrendo, às vezes o médico pode pedir uma biópsia renal, principalmente quando não tem o diagnóstico etiológico. Em outras palavras, a biópsia é como um zoom no rim. Ela permite ver no microscópio o que está acontecendo lá dentro. Mas como é um procedimento invasivo, precisa tirar um pedacinho do rim, o médico só pede quando realmente precisa dessa informação extra para definir o tratamento. E qual o tratamento da proteínura? Depende da causa. Mas alguns cuidados são essenciais para proteger os rins e evitar complicações. O excesso de sal aumenta a pressão e piora a função renal. Então, use pouco sal na comida e evite alimentos industrializados, que são ricos em sódio. Em alguns casos, pode ser necessário reduzir a quantidade de proteína da dieta. Mas nunca faça isso sem orientação médica ou de um nutricionista. Uma dieta sem proteína pode ser pior do que a proteínura. Aumente frutas, verduras e grãos integrais. Esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas e minerais, que ajudam a proteger os seus rins. E claro, hidratação adequada, beba bastante água. Isso ajuda a limpar os rins e diluir a urina. E olha, controle bem sua doença de base. Se você tem hipertensão, sua pressão não pode ficar alta. Se tem diabetes, tem que ter uma glicemia na faixa. HB glicada abaixo de 7, ou melhor ainda, abaixo de 6,5. Tem remédios que protegem o rim? Sim. Os inibidores de ECA, tipo Enalapril, Ramipril e Brass também, Losartana ou Mesartana, eles diminuem a pressão dentro dos rins e reduzem a perda de proteína. Também os inibidores de SGLT2, que são remédios para diabetes, como Adapagliflozina, Empagliflozina, ajudam a proteger o rim. E temos uma novidade interessante, que chegou há pouco no Brasil, a Finerrenona. Especialmente para quem tem doença renal diabética. É como um escudo para os rins. Ela bloqueia a ação de um hormônio chamado aldosterona, que em excesso causa inflamação e fibrose, que são cicatrizes nos rins e também no coração. E ela reduz proteínura. Já existia um remédio parecido no mercado, a Spirolactona, mas ela podia causar efeitos colaterais chatos, como o aumento de potássio no sangue, a hipercalemia, crescimento das mamas nos homens, ginecomastia e problemas de ereção. A Finerrenona é mais seletiva, age mais diretamente nos rins e no coração, com menos efeitos colaterais. Mas, claro, o ideal é não ter proteínura, não precisar de remédio, então controle seu peso, faça exercício regularmente e não fuma. E fica o recado, xixi com espuma pode ser um sinal de alerta. Não ignore, observe, investigue, cuide da sua saúde. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe. Vamos espalhar essa informação e deixe seu comentário. Você vai começar a prestar mais atenção no seu xixi. E vou deixar duas recomendações. Sintomas Iniciais de Doença Renal e Sintomas Iniciais de Diabetes. Meu nome é André Wambir, cardiologista. Esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!